e a família saiu de férias e a sogra foi junto no carro manuel já ficando estressado e sua sogra gritava e gritava enchendo o saco o cabra não tava mais aguentando ficando nervoso e a sogra não parava de gritar chutar espernear aí mano não aguentou não meu amigo abriu o porta-mala foi até lá onde tava a sogra e disse pronto saia a senhora venceu vai lá na frente com eles lá e a sogra de um cabra morreu rapaz aí chegaram para ele e disseram e aí o que o senhor quer que a gente faz que a gente enterra eu que a gente creme acaba de rapaz é melhor fazer as duas coisas né você sabe que a gente não pode facilitar para esses negócios de sogra e o homem pega o telefone liga desesperado socorro socorro minha sogra quer se suicidar quer se você tá tirado a janela aí o homem do outro lado disse tá senhor mas o senhor ligou para o número errada que é da carpintaria acaba de ser eu sei mais janela que você botar aqui que não quer abrir eu tinha dois amigos conversando um chega para o outro diz assim você sabe qual é a diferença entre a catástrofe e a tragédia aí ele diz não sei não ele sai que a catástrofe é quando a sua mulher vai com a família fazer um cruzeiro pelo Atlântico e o navio afunda e a tragédia quando você fica com a sogra sabendo que o único sobrevivente foi sua sogra e o fim de tarde manuel chegou assim para sua sogra bem-humorado mais uma vez encontra sua sogra lá em como quem não quer nada ele chega perto da velha e pronuncia uma frase surpreendente querida sogrinha sabe como eu gostaria muito que você fosse uma estrela ela fica toda contente né toda abastalhada e diz nossa quanta gentileza meu genro por que motivo você tá falando isso ele disse é porque a estrela mais próxima de mim está milhões e a milhões de quilômetros de distância é meu amigo como eu sempre digo sogra é igual a macaxeira as boas estão tudo enterrada e o cara chegou na delegacia disse eu vim da queixa minha sogra sumiu é o delegado pegou e diz assim faz quanto tempo que ela sumiu acaba de já tem duas semanas já dela agradecer agora que você veio prestar queixa da sua sogra acaba de rapaz é porque eu demorei a acreditar né que eu tivesse uma sorte dessa tão grande e o homem chega para o delegado e conta o drama que ele viveu aí ele disse assim pois é doutor minha mulher pediu para eu ir com minha sogra né fazer as compras eu tava caminhando com ela a pé e tal não atravessa um pouco movimentada quando apareceu um rapaz devia ser drogado né o seu vândalo e começou a bater na minha sogra sem motivo nenhum ele bateu minha sogra caiu no chão ele continuava chutando chutando o delegado disse o rapaz estava armado ele se não doutor o delegado disse ele era forte ele disse ela também maguinho né meio magricela assim minha sogra já idosa aí o delegado disse eu não consigo entender como é que o senhor vê um homem agredindo sua sogra o senhor pode permanecer de braço cruzado né aí o cara disse pois é doutor eu até tava com vontade de fazer alguma coisa mas mais o que mas eu achei que duas pessoas batendo na velha ia ser covardia né o curioso estava na porta do cemitério quando eu vi entrar três caixões e logo atrás um homem bem vestido e tal cachecol com um gesto no pescoço curioso como o cara era chegou e perguntou eu disse rapaz de quem aquele primeiro caixão acaba esse rapaz era do meu sogro que deus o tenha era podre de rico tinha milhões no banco e propriedades no interior acaba disse o segundo caixão eles a minha sogra coitada herdou uma enorme fortuna da família já era muito rico antes de se casar aí eu acabei de se no último caixão quem era ele será minha mulher que descansa em paz filha única herdeira única coitada morreu agora eu entendi você também tava no carro quando deu esse desastre né por isso você tá com esse negócio no pescoço no caso você tá doida deus me livre eu só botei essa merda aqui porque eu não conseguia parar tanto rir e a esposa entrou no escritório do marido com a mãe de lado e diz querido é verdade que o seu sócio acabou de morrer aí o caba disse é verdade sim porque ela diz você pode botar a mamãe no lugar dele acaba disse rapaz fala com corveiro lá que por mim pode botar o cara voltando do interior da sua sogra quando ele passa debaixo de um prédio caiu um tijolo do céu quase acerta a cabeça dele ele olhou para cima e gritou já chegou aí né desgraçada e ainda continua com a pontaria ruim outro dia um sujeito chegou na minha casa batendo lá pedindo uma contribuição para o lado dos idosos perguntou se eu podia contribuir eu disse claro peraí que eu vou buscar a minha sogra o nome é tu saber que eu já tive três sogra e foi mesmo anel e o que foi que aconteceu com elas a rapaz a primeira tadinha comeu abobrinha envenenada e a segunda manel a segunda também rapaz comeu abobrinha envenenada aí diz vixe a terceira também comeu abobrinha envenenada não a terceira ela morreu de paulada né mas paulada porque como assim aí já sabe né ela não quis comer abobrinha envenenada um dia de chuva com raios e trovões norberto você sabe qual o lugar mais seguro para se abrigar mas é lógico mano é só você ficar perto da sua sogra do seu chefe né porque não tem raio que o par o sujeito é saindo do apartamento todo nervoso carregando uma pequena mala quando o vizinho olhou e disse vai viajar aí acaba disso eu não suporto mais minha sogra acaba disso francamente se eu tivesse uma sogra como a sua eu fazia picadinho dela e jogava no rio aí acaba pegou e disse o que é que você acha que tá dentro dessa mala um certo dia sogra bate na porta do genro de mala e cuia o homem vai atender fica surpreso com a visita a sogra está em reação e diz o que essa surpresa minha filha não falou para você não que eu vinha passar férias aqui com vocês aí acaba desse sim e falou mas eu pensei que era só ela fazendo um susto para o meu só luz passar a manel e norberto num bar conversando aí manel disse assim rapaz no dia das mães eu dei um jaguar para minha sogra aí noberto disse aí ela gostou a velha ficou toda emocionada eles são você nem imagina precisava ver a cara dela quando eu abri a jaula outro dia eu tava dentro do banco chegou um rapaz para fazer um assalto praticar lá os seus atos criminosos assaltou o banco quando ele ia saindo ele viu um cara na porta disse você viu alguma coisa acaba desse vir aí ele pegou e atirou no cara matou na hora eu fiquei assim olhando assustado para ele olhou para mim aí disse assim você viu alguma coisa eu disse eu mesmo falei não vi nada agora quem viu foi minha sogra o homem compareceu ao plantão da polícia dizendo que queria confessar um crime com sono o delegado vai até a sala de interrogatório e pergunta e o que foi que você fez aí o cara disse eu matei minha sogra bom meu rapaz você deve estar muito transtornado quando cometeu esse crime não se preocupe não vá para casa descanse amanhã a gente resolve isso tá tudo bem calma mas mas doutor eu enterrei a velha a meu filho viu como você é uma uma boa enterrou a sua sogra assim já evitou toda aquela burocracia aí acaba disse mas doutor quando eu tava enterrando ela ela gritava que ainda tava viva acaba disse o meu filho você sabe como é que sogra é toda sogra mentirosa e a sogra nunca se deram bem mas um belo dia ele deu um saco de manga para ela espantada ela pergunta você nunca me deu nada porque você me deu isso eu já respondeu é porque eu sempre tive curiosidade de ver como é o cão chupando manga certo dia apareceu um gênio para mim de só e você tem direito a três desejos mas tudo que você pedir seu maior inimigo vai receber em dobro aí eu respondei poxa vida e agora lascou meu maior inimigo é minha sogra aí eu peguei disse eu quero uma bmw turbinada o genes pronto agora sua sogra tem duas aí no segundo desejo eu disse eu quero um milhão de dólares aí o gênio diz pronto agora sua sogra tem dois milhões aí eu parei assim fiquei pensando mas já sei eu não posso deixar aquela jararaca da minha sogra se dá bem de seu gênio o meu terceiro pedido é que o senhor me deu uma surra que me deixe meio morro e porque sogra meu amigo é igual a onça todo mundo quer preservar mas ninguém quer ter em casa né um rapaz comentou com outro rapaz eu vi um grande desperdício ali uma pajero virou com seis sogra dentro e todas morreram e o rapaz diz qual foi o desperdício aí eu disse uma pajero dessa cabine no mínimo umas 15 e o outro dia tava manel e noberto conversando aí manel disse meu amigo aconteceu uma desgraça e uma calúnia aí outro diz qual foi a calúnia a calúnia foi a minha sogra ter caído de um precipício e disse a desgraça a desgraça fala até se salvado né e a sogra foi para a casa da sua filha de mala e cuia chegou lá deu de cara com o genro que perguntou o que é que a senhora veio fazer aqui ela pegou e respondeu vim ficar aqui até você não aguentar mais tá bom aí desse vídeo você já vai e não vai tomar nenhum cafezinho e minha mulher outro dia chegou para mim perguntou amor você viu onde é que está aquele meu livro de como viver 100 anos aí eu respondi eu joguei foi fora aí minha esposa disse mas por que eu disse vai que tua mãe resolve nos visitar e ler uma porcaria dessa E aí